E sei porque você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo e duvido, e da solidão que minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você